Em Frenocêncio, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil faz um alerta à população sobre o nível do Rio Suaçuí. Em Governador Valadares e ao Rio Doce, em Frenocêncio, o Rio Suaçuí, que corta a cidade. O leito está 60 centímetros acima do curso normal e a previsão é de muita chuva pelos próximos três dias, pelo menos. A responsável pela instituição, pela Defesa Civil de Frenocêncio, Cristina Souza, gravou um vídeo. Recebi um alerta que de hoje até quinta-feira está para cair 50 milímetros de água. Estamos aqui no bairro Independência, outro local que a gente sempre monitora nessa época de chuva. Passamos por um outro local onde a gente deixou uma régua demarcando o volume que a água vai subindo e hoje ela se encontra a 60 centímetros.